Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Aqui, começo hoje Amigos, eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu entendi Eu sei Eu sei, já sofri